Tolinque, na cidade de Bahia, minha querida e amada cidade francesa brasileira. Eita Jesus! Eee, bacana demais. Isso aí é a Avenida Liberdade? Não. É a Avenida Liberdade, né? Avenida Liberdade, na frente da 5ª Delegacia Distrital de Bahia, a famosa 5ª DD. É que um suspeito foi preso, 19 anos, preso em flagrante no bairro São Lourenço, por tráfico de drogas. A prisão foi hoje de manhã, tá? Ele ainda vai ser ouvido pelo delegado, mas a suspeita ele também tenha participado do assassinato de Tiago Borges Machado. Gente, quem era o Tiago Borges Machado? Você tá vendo a imagem dele com a família, que é lá de Santa Catarina. Ele é um caminhoneiro de lá, que estava, acho que faz umas duas semanas, mais ou menos, né, Cristina? Num bar, ali na subida da ladeira, foi no sábado, né? Na subida da ladeira do aeroporto, tá? Tá? Tava lá, bebendo com os amigos e simplesmente foi assassinado. Faz justamente 15 dias que esse crime aconteceu. Sexta noite, obrigado, Cristina, pela correção. Obrigado, Cristina. Lá no espetinho, na subida da ladeira do Jardim Aeroporto, tá? A informação nos foi repassada pela polícia militar. E, na hora, houve um desespero entre os amigos, vários vídeos circulando nas redes sociais. Pessoal desesperado. E ele pode, ainda existe, ainda existe a tese que ele pode ter sido assassinado por engano. Tá? Talvez o depoimento deste jovem que foi preso agora possa revelar tudo, tá bom? Tchau, tchau.